É o mesmo. E cansado de perdão, meu Deus, sem abelos, de que me serve um saco cheio de dinheiro, pra comprar um quilo de feijão? De que me serve um saco cheio de dinheiro, pra comprar um quilo de feijão? No tempo de melésio do vintém, tudo ia muito bem, sem haver reclamação, eu ia no armazém do seu anual, com um tostão, trazia um quilo de feijão. Depois de inventar o tal cruzeiro, eu trago um brulinho na mão, e deixo um saco de dinheiro, ai, meu Deus. Depois de inventar o tal cruzeiro, eu trago um brulinho na mão, e deixo um saco de dinheiro, meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Vem eu só pra gastar, que saudade tenho do vento de outrora, que vida que eu levo agora? Já me sinto esgotado e cansado de penar, meu Deus, sem haver uma solução, vai, de que me serve um saco cheio de dinheiro, pra comprar um quilo de feijão? No tempo do milésio do vintém, tudo ia muito bem, sem haver reclamação, eu ia no armazém do seu anual, com um tostão, trazia um quilo de feijão. Depois de inventar o tal cruzeiro, eu trago um brulinho na mão, e deixo um saco de dinheiro, ai, meu Deus. Depois de inventar o tal cruzeiro, eu trago um brulinho na mão, e deixo um saco de dinheiro, ai, meu Deus. Depois de inventar o tal cruzeiro, eu trago um brulinho na mão, e deixo um saco de dinheiro, ai, meu Deus. Depois de inventar o tal cruzeiro, eu trago um brulinho na mão, e deixo um saco de dinheiro. É, meu compadão seu, a situação tá brava, tá difícil, né? Vai comprar um feijãozinho, só um? Só um feijãozinho? Deixa eu comer um bocadinho? É, caideira, meu Deus. Vai que vai! É, caideira, meu Deus.